Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Puxins, que começa agora mais um Bora Lá. Hoje eu quero te levar para conhecer um café que tem várias indicações e premiações também. É um lugar bem gostoso, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né, ir para um café. E aqui é um ambiente tanto para você tomar o seu café, comer alguma coisa, mas também você pode trabalhar. Então aqui dentro eu já notei que tem pessoas trabalhando. Eu hoje vim para fazer além do Bora Lá, eu vou ficar também editando vídeos porque, como eu comentei com vocês já em outros momentos, a minha casa está em obra, né, está tendo uma obra dentro da minha casa e aí tem muito barulho. Então é difícil de me concentrar. E eu já notei que tem outras pessoas também trabalhando aqui dentro. Então vamos lá, que eu acho que a gente vai gostar desse lugar. Bora Lá! Tchau! Bom, estou recebendo um tratamento VIP aqui. Fui muito bem recebida. Eu nem tinha avisado que eu iria gravar. Na verdade, como eu comentei com vocês, né, para trabalhar mesmo, para editar meus vídeos, mas fui muito bem recebida. E o dono daqui, inclusive, coincidentemente, trocamos algumas palavras e ele conhece e frequenta o restaurante da minha família. Então o mundo é muito pequeno mesmo. E esse café que ele fez aqui para mim, então deixo aí imagens para vocês. Vocês veem que tem todo um cuidado, né, para passar o café. Tem uma balança, ele vai bem aos poucos colocando água. E o café tem uma coloração, pessoal, mais clara, tá? Não é como aquele café que a gente passa em casa que fica preto, preto. Acho que vocês conseguem ver aqui que tem uma certa transparência. Aqui na xícara fica mais evidente. Eu deixo imagem aí para vocês. Mas vamos provar esse café, então. Ele disse que tem uma acidez mais suave, né, e um aspecto mais floral. Nossa, que delícia. É muito perfumado. Olha, eu não tomo café, esses cafés industrializados, eu não consigo tomar puro, puro. Assim, consigo, mas não aprecio. Agora, esse aqui está extremamente saboroso, suave. Muito gostoso. Gostoso? Esse aqui é o bra-prima da minha esposa. Olha só! O que você gosta? Vou provar o que é. É um folhado de laranja. De laranja. Vou provar. Muito obrigada. Gente, que simpatia. Olha só. Ele me trouxe aqui agora um folhado de laranja. Diz que é a especialidade da esposa dele. Que delícia. Nossa, muito, muito gostoso. Você não sente aquele amargo, né? Muito da acidez. Muito bom esse café. Muito bom. Tá provado? Maravilhoso. Sério? Me trouxe aqui os talheres. E vamos provar esse folhado. Tá muito bonita. De laranja. Como é bom a gente ser bem recebido nos lugares, né? Nossa! É uma delícia. E lembra muito os doces árabes? A gente coloca uma calda de flor de laranjeira. E esse folhado me trouxe essa memória. Nossa, que delícia. Já quero trazer meus pais aqui. Ele cuida, pessoal. Olha que interessante. De todo o processo. Então, desde o plantio, né? Ali tem o mapa. Já deixo imagem pra vocês. Dos lugares onde eles plantam. E aí, todo o processo é feito por eles. Já são cinco unidades aqui em São Paulo. Mas eu fiz questão de vir na primeira. Que fica aqui no Bom Retiro. Sem dúvida, tá entre as coisas mais gostosas que eu já comi. Servido quentinho. Enfolhado, macio e crocante ao mesmo tempo. Muito bom. E combinou muito bem com esse café. Muito legal. Olha que bacana esse cardápio, gente. Então, aqui a gente consegue ver todas as informações. É um cardápio dos cafés, né? Então, todas as especificidades de cada café. Então, esse é um mais encorpado. Com uma acidez cítrica. O que eu tomei e que ele me ofereceu foi esse aqui. Vale da Lua. Processamento natural. E aí, delicado, encorpado. Acidez brilhante, de fato. Flor de café, cacau e casca de laranja. Muito gostoso. E combinou muito bem também com o folhado de laranja. E aqui, a gente tem, então, o cardápio geral, né? Que tem os cafés tradicionais, expresso, maquiato, americano. Tem as bebidas geladas. Tem os pães salgados, sanduíches, saladas. Eles têm, então, pratos também, né? Assim, pra quem quiser comer ou fazer uma refeição mesmo, almoço. E eu vi logo na entrada que tinham parmegiana. Então, eles também servem refeições. Aqui tem várias coisas pra comer. Eles têm várias opções veganas, estão vendo? Uns bolinhos veganos. Uns bolos bem bonitos. Red Velvet. Um chocolate. Um bolo de cenoura. Esses folhados. Esse aqui, de laranja, é uma delícia, gente. É muito, muito gostoso. O Stefano, que é o dono aqui da Uncofer.com, me convidou pra subir, conhecer lá em cima. Eles têm umas áreas de cursos também, pra quem quer aprender um pouco mais sobre o café, tirar café, enfim. Então, eu vou subir e, claro, vou levar vocês junto comigo. Eu confesso que eu não sabia que essa visita seria tão enriquecedora. Então, vamos lá. Eu acho que vocês vão gostar também de ver que não é exclusivamente, né? Uma cafeteria comum. Então, tem muitas coisas diferentes que a gente vê por aqui. Pessoal, eu não esperava que essa gravação, essa visita fosse ser tão completa. Eu vou pedir pra você se apresentar, apresentar o seu trabalho e um pouco dos cursos também. Assim, meu nome é Garan, hoje eu sou o Head Estrutor Principal da Uncofer Academy, aqui dentro do grupo da Uncofer Co, né? E hoje a gente tem cursos desde pessoas que são leicas até o nível profissional, com workshops de três horas ou até cursos de mais dias pra público vir fazer e aprender um pouquinho mais sobre café. E ele tava me dizendo que pode, inclusive, aquelas pessoas que não entendem muito, e, de repente, tem vontade de aprender um pouco mais pra tirar um bom café em casa, né? Então, pode vir também fazer esse curso. É, tem muita gente que faz café em casa, prepara o próprio café, é claro. Porque ela não tem o seu gosto pessoal também, mas aí pra melhorar um pouquinho mais a técnica ou entender um pouquinho mais as variáveis que influenciam uma bebida final de café, né? Então, essas pessoas também são mais que bem-vindas pra aprender melhor sobre o café, né? Eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, as informações, os contatos deles, caso vocês se interessem aí também pelos cursos. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Olha aqui que legal. Você pode, claro, comprar um café, né? O grão e levar pra casa. Mas eles têm também, se ouvir no site, um clube de assinatura. Então, você pode assinar e aí todo mês você vai receber um café diferente na sua casa, né? Os cafés são deles, enfim, obviamente. Mas eu também achei muito boa a ideia pra você dar de presente. Principalmente aquelas pessoas que a gente dá presente todo ano, que aí chega uma hora que você não sabe mais o que dá. Eu acho que é um presente incrível e muito diferente, né? Pessoal, aqui eu encerro o Bora Lá de hoje. Sem dúvida, foi um dos que eu mais gostei de gravar. Eu não consegui, claro, mostrar tudo pra vocês, mas eu tive uma tarde muito agradável. Eu fui muito bem recebida pelo Stefano. Então, fica a dica pra vocês. Inclusive, eu já quero trazer pessoas aqui, pessoas que gostam, que apreciam o café, tanto pra conhecer todo o espaço que eles têm a oferecer, mas também os cursos. Confesso que eu também fiquei com vontade de fazer um curso, viu, gente? Porque você pode fazer um curso mesmo sem entender nada, sem ter aí o desejo de trabalhar na área, mas como curioso mesmo, né? No meu caso, como curiosa, fiquei com vontade de aprender mais. Deixo aqui o contato pra vocês. Tem várias unidades, né? São cinco unidades aqui em São Paulo, pra que vocês possam conhecer também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que isso é muito importante. Compartilha com aquela pessoa que adora um café. Posso dizer pra vocês, gente, é o melhor café de São Paulo. Café mesmo é o melhor que eu já tomei. Deixo aí, então, os contatos. Se inscreva no canal, se você não tá inscrito. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo enorme, fique com Deus e até a próxima. E eu te espero no próximo vídeo.